Vazam imagens do novo Moto G7 da Motorola. Senhor Mauri, vamos às notícias da semana. Notícias da semana, e gostaria de começar com um vazamento, cara. Não sei o que tá acontecendo com a Motorola, porque tá vazando tudo. Acabou de sair, sei lá, o Moto G6, já tá vazando o Moto G7. É isso aí. Não sei o que tá acontecendo. É, vazou, parece que vazou o Moto G7. Vamos então ver as imagens do vazamento do Moto G7, que seria, basicamente, uma estrutura parecida de design que a gente já tem hoje no Moto G6. É, é como se o Moto G6 e o Moto X4 fizessem um filho e nasceriam o Moto G7, né? Parece, a mistura dos dois, né? A estrutura do corpo e tal, como fica a câmera, botão, o acabamento mais arredondado, esse tipo de coisa. Tá realmente parecendo uma mistura dos dois. É, esse, essas imagens, né, a configuração, ela acabou sendo vazada pelo Evan Blass, né? Que é o, aquela figura que acaba vazando, né? É, mostrando para o mundo da tecnologia tudo antes do seu lançamento oficial. E, normalmente, o que ele mostra, o que ele fala, acaba se concretizando. Seu Maurinho, me fala quando eu posso começar a bater na Motorola, é só isso. Não, 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 vamos lá. Você pode começar agora, porque, pelo jeito, eles vão lançar pelo menos quatro modelos do Moto G7. O que seria o modelo padrão Moto G7. Daí teria um modelo abaixo do Moto G7, que seria o Moto G7 Play. Aí teria um modelo acima do Moto G7, que seria o Moto G7 Plus, que provavelmente teria um pouco mais de processamento. E aí, depois, teríamos o Moto G7 Power, que seria um aparelho com mais bateria. Que, normalmente, é o que eles faziam na linha E, né? Que seria a linha mais de entrada. Eles agora, pelo jeito, vão colocar mais bateria, uma opção com mais bateria, num intermediário deles, que não é necessariamente o Wayne, vai. Vai. A Motorola não aprendeu nada. Por quê? Não aprendeu nada, velho. Por que você acha isso? Continua horizontal, a linha continua horizontal, entendeu? Eu continuo horizontalizando a linha de produtos, cada vez mais confuso, com cada vez mais nome. A merda do mesmo design há quatro anos, Motorola. É. Nenhuma coisa. Por que escrever Motorola na frente? Ninguém mais escreve lá na frente. Eles colocam a maior embaixo pra poder escrever Motorola. Porque é importante demais. Quando eu compro um produto, ler a sua marca. E, fora isso, aquele calombo igualzinho há quatro anos com a câmera. Se fosse uma boa câmera ainda, tudo bem. A gente até aceitava. A questão é que, assim, a câmera da Motorola, em comparação com todo o mercado, ainda tem certeza de abro, seu amorinho. Então, tá difícil mesmo. Mas é, a minha teoria... Ó, vou falar. Eu critiquei esse produto, mas tô com ele aqui na mão. Ó, esse aqui é o Motorola One. Critiquei no último update. Pera aí. Aqui, ó. Essa câmera... Fecha aqui, Nimeão. Ó, essa câmera aqui tá mais bonita. São dois calombo. Não faz sentido. Não. Mas tá mais bonita do que aquele negócio. Ó, esse Motorolazinho aqui embaixo, aqui, ó. Não sei se é digital. Faz sentido. Faz sentido. Parabéns, Motorola. Agora, escrever isso daqui no queixo. Motorola. Não faz sentido, Motorola. É, eu acho que desvaloriza o produto deles, né, cara? Eu acho que desvaloriza o produto deles. E aí as pessoas vão falar, mas tá, você tem raiva da Motorola? Não, cara, é porque eu acho que eles podiam fazer melhor. É só isso. Eu critiquei a LG quando achei que a LG podia fazer produto melhor. A gente criticou a Samsung por conta da escolha de processadores deles. É, isso aí. E falamos, eu acho que tem um bom motivo, pensando na fatia de mercado deles. A Samsung faz sentido fazer isso. Mas eu acho que não devia fazer. É, tem complicado. A LG a gente bateu. A Motorola aqui. Agora eu estou descarregando a minha raiva. A Motorola. Motorola. Por favor, Motorola. Me escuta, Motorola. E as pessoas vão perguntar, escolhe a Motorola ou o teu aparelho? Eu falo sempre o outro aparelho. Então, é, fica difícil. Aparentemente, esse é o Moto G7, né, que seria o aparelho padrão dessa linha. Ele viria com processador octa-core, 4 GB de RAM, 64 GB de meia hora interna, uma tela de 6 polegadas, nessa proporção 18 por 9, né. Seria basicamente sua tela na frente. Sua câmera traseira seria uma de 16 megapixels com uma de 5 megapixels. Afrontar uma de 12, sua bateria de 3.500 mAh. Viria com Android Poy, USB tipo C e entrada de fone de ouvido. O que você acha do Notchzinho? Porque ele teria um Notch... Volta lá para a imagem. Um belo Notch. Ele teria aquele Notch que pessoas estão chamando de Notch-gota. É, uma gotinha. Ó, cadê? Para aí quando tiveram... Olha, ó. Tum. Notch. Aquilo é um Notch. Só uma bolinha. Aí, ó. Olha só. Isso aí é um Notch. E que foi o Essential, né, que fez a previsão. Exatamente. O primeiro Notch veio com o Essential. Cara, eu acho bacana. Eu gosto do Notch. Não sei porque as pessoas reclamam. É, para mim funciona. Hoje... Hoje... Eu fui um crítico. A primeira impressão, eu não gostei. Depois que eu passei a usar o produto com o Notch, eu achei bacana. Ah, que boas. Bora. Gostei do Notch, viu, Motorola? Bacana. Testaria. 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 Manda para nós. É, testaria. Depois eu devolvo. Fica tranquilo. Deixa aí embaixo os seus comentários. Queremos saber o que você espera do Moto G7 e de todos esses produtos variantes dessa linha. Próxima linha é da Moto G, da Motorola. Ou ainda, eu estou errado de criticar a Motorola? Deixa aqui embaixo nos comentários. Critica o Tato também. Critica ele. Vem, Motorola. Vem pro pau. Essa foi apenas uma das notícias que rolaram no Update. Se você quer ver o programa completo, vai aí, dá uma olhada nesse vídeo. Aproveita também e se inscreve no canal para acompanhar o Update ao vivo. Tchau.